Bom dia! Hoje eu vou jogar no mundo vídeos Hã? 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 Tá vendo galera? Deixa o mob Ah galera! Fala galera Tô ali Galera Peraí galera Tô aqui Oi Tô fazendo uma coisinha Peraí galera Galera Tô aqui Tô Tá Estar E Tô Tô As Embaçado Embaçado ainda Eu vou ter que Mais um pouquinho, galera Sem móveis nenhuma ainda Ah não, tem um rumbi ali Peraí 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 Peraí